Música Vamos que vamos, galera! Música Começamos, rapaziada! Vamos que vamos! Vamos naquela tocadinha, que só a poupeira tem! E deixa um salve aí pra toda a rapaziada, toda a galera do canal! Aí nós estamos juntos! Vamos que vamos, galera! Música Vamos naquela tocada que só a poupeira tem, galera! Música Deixa um salve aí pros novos inscritos! Valeu pela força aí! E vamos que vamos, galera! Vamos naquela tocadinha POP 110! Música Vamos na tocadinha POP 110! Música 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 Música